A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, essa que vos cumprimenta, a sua irmã em Cristo, Diana Armstrong, feche seus olhos, queridos, que é momento de oração. Altíssimo Deus, amado Pai, querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de graça, Deus de luz, Deus poderoso, Deus santo, Deus adorado, Deus de misericórdia, Deus poderoso, Deus grande, Deus elevado, Deus exaltado, querido, eu venho pedir pela vida de cada irmão e cada irmã que está fazendo essa oração, Deus querido, alcança os lares dessa família, alcança, Deus, todos os filhos, os parentes, os amigos, os conhecidos, alcança, Deus, e nos livra, Deus, do mal, perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas más práticas, as nossas más obras, liberta a gente do pecado, liberta a gente da agressividade, liberta a gente, meu Deus querido, liberta os nossos familiares, amigos, conhecidos, de ser filhos do mal, de fazer a vontade dos anjos caídos, de se curvar os caprichos do diabo, de viver no pecado, nos cobre de vitória, Deus, nos mostra, Deus, o melhor caminho, Deus, em nome de Jesus, passa a gota do teu sangue, Deus, na nossa testa, passa a gota do teu sangue, Deus, na nossa casa, passa a gota do teu sangue na vida dos nossos familiares, amigos, conhecidos, Deus, Deus querido, cobre, Deus, os pequenininhos da terra, Deus, com a tua misericórdia, passa a gota do teu sangue, Deus, nos pecados da humanidade, dos animais, Deus, trabalha na vida de todos eles, Deus, perdoa, Deus, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz, nos liberta, Deus, da agressividade, nos liberta da raiva, nos liberta da ira, nos liberta, Deus, de ser agressivos, nos liberta, Deus, de ser violentos, nos liberta de ser, Deus, pessoas, Deus, oprimidas, nos liberta de ser entristecidos, nos liberta da angústia, do sofrimento, nos guarda, Deus, de todo o mal, nos livra do perigo, nos liberta dos costumes diabólicos, nos liberta, Deus querido, de todos os pensamentos ruins, liberta a gente da tristeza, liberta a gente, Deus, da preguiça, do cansaço, da opressão, nos livra, Deus, amarra, Deus querido, todos os espíritos de inveja, todos os espíritos malignos que estão por trás das bruxarias, das magias, das feitiçarias, das opressões, das dores, das doenças, todas as tramas de Satanás contra as nossas vidas, contra a vida desses que nós apresentamos diante de Ti, amarra, Deus, amarra tudo que rouba a nossa beleza, tudo que rouba o nosso tempo, tudo que rouba, Deus, a nossa juventude, tudo que rouba a nossa aliança com o Senhor, amarra, Deus, em nome de Jesus, esses espíritos de ira, esses anjos caídos, Deus, que tramam contra as nossas vidas de noite, todas as castas, todas as ósseis, todas as saias, todas as legiões, potestades, principados, príncipes do mal, amarra, Deus, amarra os querubins, amarra e amordaça eles, em nome de Jesus, que sejam enfraquecidos, pela nossa fé, que sejam enfraquecidos, Deus querido, que sejam enfraquecidos esses demônios, nos cobre com a Tua graça, Deus, nos cobre com a Tua graça, em nome de Jesus, cobre a nossa casa com a Tua graça, cobre, Deus, eu e o meu filho com a Tua graça, cobre os meus queridos irmãos que oram comigo, as famílias deles com a Tua graça, salva todos eles, molda, modifica, trabalha, cura e atenda todas as nossas orações, lembre, Deus, de todas as nossas orações, nos liberta de ser irados, nos liberta de ser revoltados, nos liberta, Deus querido, do ódio, Deus, da mágoa, da tristeza, da rebeldia, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós sabemos que as pelejas são diárias, Deus, então, Deus, vá de encontro à humanidade, Deus, e toca no coração da humanidade para que vigie, para que ore, para que se coloque de joelhos, para que tenha força, em nome de Jesus, Deus, Deus, para orar, para vencer o maligno, dá força para a humanidade, dá força para a humanidade e triunfar, meu Deus querido, dá força para a humanidade e vencer, Deus amado, visita as escolas, Deus, visita todas as escolas, as creches, as maternidades, vá, meu Deus querido, de encontro a todas elas, Deus querido, visita todos a área da educação, Deus, quantas coisas terríveis estão acontecendo nas escolas, quantas coisas tristes, Deus, quantas tragédias, Deus, quantas pessoas malignas, Deus, castiga, Deus, os demônios que estão por trás, Deus, dessas tragédias, Deus, quantos casos de pessoas invadindo, Deus, escolas com machado, Deus, e machadando criança, casos nos Estados Unidos, ano passado teve, este ano, Deus, há três anos atrás, teve aqui em Fazenda Rio Grande, Deus, casos de crianças querendo matar professores, foi um atrás do outro, casos de suicídio, um atrás do outro, essas potestades, elas destroem em uma escola a vida dos alunos, depois eles mudam de terreno e vão para outra, e depois vão para outra, eles vão passando, vão tramando, Deus, nas escolas, Deus, para levantar adolescente, Deus, para machucar, para matar, quantas histórias, Deus, ave, verene, canterene, queima, Deus, essa caça de demônio que está por trás dessas histórias, queima essas legiões, essas potestades, Deus, que estão por trás, Deus, dessas histórias horríveis, Deus, de essas tragédias, essas abominações dentro das creches, das maternidades, toda abominação, quanta história, meu Deus querido, de estupro, de criança, pelas professoras, abuso, ave, verene, canterene, estupro os, Deus, dessas criancinhas pelos motoristas de ônibus, ave, verene, serene, vai chover fogo do céu, Deus, abre as portas do inferno, querido Deus, e varre toda a fúria do diabo, toda a força, todos esses demônios que fazem, trazem sacrifício de sangue, que fazem essas pessoas serem torturadas na matéria, que trazem sacrifícios humanos, em nome de Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, queima pela nossa fé, queima, Jesus, queima, queima, em nome de Jesus, Senhor dos exércitos, abre a porta do inferno e varre, Senhor Deus, varre com fúria, Deus, que trazem prostituição, queima, queima nas escolas, queima nos cursos técnicos, queima, Jesus, queima esses demônios que agem nas faculdades, queima esses demônios, Deus, que agem trazendo, Deus, imoralidade, pornografia, todo espírito de lesbianismo, todo espírito de homossexualismo, todo espírito, Deus querido, de transexualismo, queime em nome de Jesus, queime em nome de Jesus, queime em nome de Jesus, queime esses demônios de prostituição, queime esses demônios que trazem orgias, queime esses demônios que levam essas crianças para o mundo da criminalidade, queima a raiva, queima a fúria, queima a rebeldia, queima, Deus, a força de Satanás, queima o poder das trevas, queima a loucura, queima a insanidade, queima o disse-me-disse, Deus, queima, Deus querido, as brigas, as algazarras, queima, Deus, o poder dos demônios, desmancha a força dos demônios, desmancha as maldições familiares sobre a vida das crianças, jovens, adolescentes, venha, meu Deus querido, queimar e despedaçar os gigantes, Deus, nas escolas, venha queimar e despedaçar os gigantes, Senhor Deus, dentro das creches, das maternidades, venha queimar, Deus, esses demônios, Deus, que levantam pessoas endemoniadas, pessoas malignas para machucar, para ferir, para judiar, para maltratar as crianças, os jovens, queime em nome de Jesus, queima todo gigante que age na vida dos adolescentes, queime em nome de Jesus todo gigante que confunde os adolescentes, queime em nome de Jesus todo demônio que confunde essas crianças, queime em nome de Jesus esse demônio, Deus, que cega essa criança, Deus, que deixa ela em estado de tristeza profunda, que deixa ela apática, que deixa ela entristecida, que vai plantando todo dia a semente, Deus, da tristeza, a semente, Deus, do sofrimento, a semente, Deus, da tortura psicológica. Queima, Jesus, queima, Deus, essa tortura na mente, queima essa tristeza, esse cansaço, essa opressão, essa vontade de dormir o dia inteiro, essa tristeza, essa depressão, esses pensamentos malignos, esses pensamentos ruins, que faz essa pessoa não olhar pra frente, que faz esse jovem viver em estado de loucura, em estado de transe, que faz essa criancinha ser tão rebelde, tão revoltada, queima esse demônio de rebeldia, queima esse demônio de desobediência, queima esse demônio, Deus, que levanta essa pessoa pra ser indisciplinada, pra ser rebelde, pra ser respondona. Ah, ba, sorenê, canterenê, controla os hormônios nessas crianças, nesses adolescentes, coloca maturidade na vida deles, coloca maturidade nos nossos familiares, amigos, conhecidos, nos cobra de maturidade, nos dê sanidade mental, em nome de Jesus, nos abra todas as portas, Senhor Deus, abra todas as portas, abre a porta, Deus, da libertação, Deus, dessas caças de demônios que trazem tristeza, opressão, depressão, dores na carne, dores nos joelhos, dores nos ossos, ajuda essa criança, esse adolescente que sente dores, Deus, dores do crescimento, Deus, em nome de Jesus, ajuda essa criança a saber se expressar, saber falar, dar sabedoria pra esses adolescentes, Deus, em nome de Jesus, saber ler, escrever com perfeição, saber interpretar, saber dar sabedoria, cobre todos eles de bênção, Senhor Deus, dar força pra essas crianças, pros jovens, buscar a verdade, ler a Bíblia, meu Deus querido, obedecer os dez mandamentos, obedecer o Evangelho, dar força pra eles, em nome de Jesus, não ficar ouvindo a conversa de homens, de pessoas pecadoras, mas ouvir a voz do Espírito Santo, obedecer a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus, dá força, Deus, pra essa família, Deus, superar as adversidades, dá força pra essa família vencer, abra as portas pra esses adolescentes, Deus, buscar o Senhor, obedecer, andar em santidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queima, Jesus, esses demônios, Deus, que agem nas escolas, tramando, levantando, Deus, colega de escola, um contra o outro, Deus, queima o bullying dentro das escolas, queima, Deus, a criminalidade, desmanche, em nome de Jesus, endurece os corações, pra que não pratiquem o mal, pra que não judiem um do outro, em nome de Jesus, enraíza no coração dessas crianças, desses adolescentes, o amor ao próximo, em nome de Jesus, todos os frutos e todos os dons espirituais que vêm do teu Espírito, Deus, em nome de Jesus, Deus, dá sabedoria pra essas crianças, Deus, e mostra, Deus, a tua salvação, em nome do Senhor Jesus, guarda, Deus, todos eles debaixo das tuas asas, trabalha, Deus, em nome de Jesus, guarda, Deus, querido, envia os teus exércitos de anjos eleitos, desce, Deus, aonde, Deus, o diabo já tá armando pra tirar a vida de alguém, quanta tribulação, quanta coisa ruim, quantas histórias abomináveis, quantas histórias, meu Deus, tristes, abre a porta do inferno e varre esses demônios, Deus, que levantam pessoas, Deus, pra matar dentro de escolas, dentro de creches, abre a porta do inferno e varre, Deus, em nome de Jesus, varre, Deus, varre, em nome do Senhor Jesus, abre essa porta do inferno, Deus, aonde o diabo já tá armando o laço, Deus, e varre essas caças com fogo, Deus, em nome de Jesus, pro fogo eterno, em nome de Jesus, pela nossa fé, em nome de Jesus, pela nossa fé, pra glória de Deus, em nome de Jesus, faça-se cumprir o que tá no evangelho, que é aquele... Em nome de Jesus, Deus, que se cumpra, Deus, honra a nossa fé, Deus, honra a nossa fé, porque nós temos fé, Deus, que as montanhas vão sair do lugar, nós temos fé, que a porta do inferno vai se abrir, meu Deus querido, e esses demônios, Deus, que estão por trás dessas criminalidades, vão ser arrastados em nome de Jesus, vão ser castigados, vão ser feridos em nome de Jesus, vai chover fogo do céu, nós temos fé, que chove lava do céu, e queima esses demônios, do alto da cabeça até os cascos, vai virar pó em nome de Jesus, todo anjo que colocou, Deus, machado, Deus, uma machadinha na mão, Deus, de qualquer ser humano, Deus, pra destruir vidas de crianças, de adolescentes, vai pegar fogo agora, nós temos fé, que chove fogo, nós temos fé, que chove lava, esse anjo vai ficar em pedaço, em nome de Jesus, Deus, vai retalhar o inferno hoje na terra, pra glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai varrendo com fogo, Deus, varre os demônios que tramam contra esses adolescentes, varre os demônios, Deus, que trazem idolatria, pornografia, insanidade, insensatez, imaturidade, vá, todo tipo de anjo, Deus que mexe na cabeça desse adolescente, trazendo ira, rebeldia, tristeza, toda perseguição material, dentro das escolas, todos os deboches, se desmancham, em nome de Jesus, pesa na consciência, daqueles que praticam o mal, pesa na consciência, daqueles que praticam o bullying, pesa na consciência, em nome de Jesus, e venha queimar Jesus, essa ponte, Deus, pro inferno, na terra, queima Jesus, essa ponte de Satanás, na vida dessas crianças, queima Jesus, queima, queima essa ponte, Deus, na vida dessas crianças, queima Deus, toda a zombaria, na vida dessas crianças, desses adolescentes, queima confusão, queima o pecado, queima, em nome de Jesus, faz chover fogo do céu, liberta todos eles, Deus, em nome de Jesus, pela nossa fé, queima esses demônios, Deus, que agem, Deus, nas escondidas, com sapatinho de algodão, que trabalha na mente dessas crianças, que trabalha na vida dos adolescentes, nas escolas, queima, em nome de Jesus, faz muralha de sangue, Deus, em nome de Jesus, para que essas crianças não escutem, para que essas crianças não vejam, Deus, as coisas do diabo, em nome de Jesus, liberta essas crianças de jogos diabólicos, de músicas diabólicas, de filmes diabólicos, em nome de Jesus, de práticas diabólicas, em nome de Jesus, liberta essas crianças que invocam demônios dentro das escolas, quantas crianças que fazem brincadeiras de invocação de espírito dentro das salas de aulas, queima, em nome de Jesus, queima, em nome de Jesus, vai chover fogo do céu, e despedaça esse jugo desses demônios nos quatro cantos da terra, esses demônios que armam para trazer criminalidade dentro das escolas, esses demônios, Deus, de violência, de agressividade, quanta criminalidade dentro das escolas, quantos casos de morte, de assassinatos, de estupros, de suicídios dentro das escolas, meu Deus, querido, Deus amado, ah, serenê, veverenê, canterenê, faz chover lava do céu, e despedaça, Deus, esses demônios, coloca abaixo, Deus, as potestades, querubins, legiões, principados, faz chover fogo do céu e queima, despedaça todo o demônio, Deus, que está por trás dessas abominações, Deus, de matança nas escolas, de tragédias, de bullying, meu Deus querido, de suicídios, na vida dessas crianças, e na vida desses adolescentes, cobre todos eles com o teu sangue, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue as criancinhas, os adolescentes, cobre as escolas com o teu sangue, Jesus, cobre, Deus, e queima os demônios que andam ao do redor, e veverenê, canterenê, pesa na consciência, meu Deus querido, desses pais e mães, que não vigiam pelos filhos, pesa na consciência dessas crianças, desses adolescentes, Deus, que vão na igreja, Deus, que veem a tua palavra, mas não praticam, capa, sorene, canterenê, dá força para elas vencerem o diabo, dá força para elas vencerem o mundo, dá força, Deus, para essas crianças, de todas elas, Deus, com o teu santo sangue, Deus, cobre, Deus, em nome de Jesus, Deus, a vida dessas criancinhas pequenas, cobre, em nome de Jesus, a vida desses adolescentes, Senhor, vai colocando, Deus, a gota do teu sangue, Deus, em nome de Jesus, derrama a tua graça, o teu favor sobre todos, Deus, em nome de Jesus, Deus, ajuda, Deus, os abandonados, os rejeitados, os entristecidos, queima, Deus, tudo que prende essas crianças, esses adolescentes, Deus, no mundo da loucura, no mundo da imaginação, Deus, tudo que faz essas pessoas falarem sozinhas, tudo que faz essas crianças, Deus, ficarem vendo vulgo, ouvindo vozes, meu Deus, queima, em nome de Jesus, queima essas legiões, queima esse demônio que faz aparecer visão para essa criança, que vem em sonho, Deus, trazer pesadelos, queima esse demônio, Deus, que faz com que esse adolescente, Deus, tenha sonhos eróticos, que vem, Deus, em formato de bichos, Deus, visitar esse adolescente, Deus, trazendo todo tipo de imoralidade, perversidade sexual, queima em nome de Jesus, queima em nome de Jesus, queima essa caça de demônio, Deus, de prostituição, queima as orgias na mente das crianças e dos adolescentes, vá libertando, Deus, faz chover fogo do céu dentro das salas de aulas, faz chover fogo do céu, Deus, nas salas de aulas, Deus, em nome de Jesus, 20, faz chover fogo sobre os funcionários, Deus, fogo de libertação sobre todos os funcionários dentro das escolas, todos os funcionários da área da educação, Deus, em nome de Jesus, queima Jesus e liberta, queima com a tua graça, queima com o teu favor, molda e modifica, Deus, todos que trabalham nas escolas, queima em nome de Jesus, desde o mais pequenininho, Deus, até o mais poderoso, Deus, dentro dessas escolas, queima em nome de Jesus, queima em nome de Jesus, queima na vida dessas crianças, esses demônios, queima potestades, queima em nome de Jesus toda a legião, queima até virar pó, queima até virar pó, batiza os teus filhos com graça, Deus, batiza o teu povo com glória, batiza, Deus, o teu povo, Deus, com o teu santo espírito, fortalece as crianças, fortalece os adolescentes, liberta, Deus, os professores de todo pecado e de todo mal, molda todos eles, Deus, em nome de Jesus, estenda teu manto da libertação e da mudança, Deus, sobre todos os adolescentes, jovens e todas as crianças, em nome de Jesus, Deus querido, Deus ajuda todos esses adolescentes, Deus, e todas as crianças, Deus, que saiam do pecado, que eles tenham força para obedecer os dez mandamentos do Evangelho, que eles tenham sabedoria, Deus, para entender as suas coisas, ô, Sorene, Veverene, coloca uma trave de sangue na boca dessas crianças, coloca uma trave de sangue na voz, nas cordas vocais, coloca uma trave de sangue na boca desses jovens, desses adolescentes, para não falarem nada que não conduz com as tuas coisas, em nome de Jesus, nos liberta da agressividade, Senhor Deus, liberta, Deus, essas famílias que escutam essa oração, liberta, Deus, eles da insensatez, da violência, do ódio, da raiva, da mágoa, liberta, Deus, da tristeza, liberta, Deus, as criancinhas, liberta todas as crianças, Deus, que estão morrendo de fome, estão passando sede, estão sendo injustiçadas, liberta, Deus, do sofrimento, Deus, faz chover fogo do céu, Deus, queimando todo anjo, Deus, que tenta fazer essas famílias, Deus, serem entristecidas, que fazem esse adolescente, esse jovem, Deus, querer se mutilar, se cortar, que faz essa criança, Deus, se cortar, oh, Sorinê Cantorini, faz chover fogo do céu, faz chover fogo do céu, faz chover fogo do céu, e mutila esses demônios, com lava fervente, arrasta eles para o inferno agora, em nome de Jesus, pela nossa fé, em nome de Jesus, pela nossa fé, faz chover fogo do céu, e quebra esse jugo do diabo, esse jugo das maldições familiares, esse jugo da desgraça, esse jugo da pobreza, esse jugo da miséria, faz chover fogo do céu, e vai queimando, Deus, toda a ignorância, toda a palavra maldita, que ecoa em volta, Deus, dos nossos filhos, daqueles que nós amamos, da nossa vida, queime em nome de Jesus, desmanche em nome de Jesus, anula todas as palavras ruins, que saíram da nossa boca, em nome de Jesus, que nós sejamos cheios do poder de Deus, cheios da graça do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, que as criancinhas, que os jovens, que os adolescentes, sejam cheios da graça do Senhor, em nome de Jesus, que as pelejas contra o diabo, sejam vencidas com muita facilidade, em nome de Jesus, pela nossa fé, para a glória de Deus, que a partir de hoje, Deus, a humanidade tenha mais felicidade, cobre Deus, a humanidade de libertação e de felicidade, cobre os animais de libertação e de felicidade, cobre, meu Deus querido, Deus amado, a possibilidade deles de libertação, salva todos eles, Deus trabalha na vida de todos eles, abrirei as portas, assim diz Jeová Sabaote, e guardarei os meus queridos, todos aqueles que clamam, assim diz o Senhor dos exércitos, eu estarei com vocês, até o final, assim diz o Senhor, oh glórias a Deus, glórias a Deus, Senhor Deus querido, cobre Deus amado, lembra Deus dos pequenininhos, que não tem ninguém, meu Deus, lembra dos pequenos, que passam fome, que passam frio, que não tem família, que são abandonados, que são rejeitados, que vivem entristecidos, que se sentem, meu Deus, oprimidos, que tem dores, Deus, lembra Deus as crianças, dos jovens, Deus, que tem alguma deformidade, que tem alguma doença rara, Deus, guarda os cegos, os surdos, os mudos, liberta todos, Deus, esconda todos, debaixo das suas asas, ajuda todas as pessoas, que tem algum problema, de coordenação motora, ajuda Deus querido, aqueles que tem problema, Deus, de memória, Deus querido, aqueles que tem problema, para aprendizado, Deus, em nome de Jesus, Deus, queima toda tranca, Deus, no intelecto, queima toda tranca, Deus, na mente, queima, Deus, todo o espírito, que traz possessão, que traz loucura, Deus, queima todo o problema psiquiátrico, psicológico, neurológico, cura, Senhor, pelo teu santo sangue, Jesus, cura, Jesus, pelo teu santo sangue, coloca a gotinha do teu sangue, Deus, nesses problemas tão árduos, que esse adolescente, que essa criancinha, tem enfrentado, Deus, esse problema, Deus amado, tão grande, para eles, que são tão pequenos, esconda, Deus, as crianças da terra, esconda, Deus, as vítimas, esconda os inocentes, esconda os pequenos, Deus, em nome do Senhor Jesus, esconda, Deus, as crianças que foram vítimas, Deus, de maus tratos, vítimas, Deus, de algum homem maligno, sanguinário, vítimas, Deus, de Satanás, desses espíritos imundos, que andam ao redor, perturbando, judiando, castigando, ajuda, Deus, todas as pessoas que estão em cativeiros na matéria, ajuda todos que estão em cativeiros no mundo espiritual, livra as criancinhas, Deus, que são torturadas, os adolescentes que são machucados, feridos, injustiçados, livra as crianças, Deus, da violência doméstica, livra os adolescentes da violência doméstica, livra, Deus, todas as crianças, todos os adolescentes, Deus, os maus tratos da violência sexual, Deus, das agressividades, visita, Deus, todos os territórios que estão em guerra, Deus, faz chover mansidão, Deus, sobre a humanidade, faz chover mansidão sobre os sete continentes, Deus, que chova a paz, em nome de Jesus, que chova a paz sobre as crianças, sobre os jovens, ajuda, meu Deus, todos eles, Deus, a superar as adversidades da vida, esconda, Deus, todos eles debaixo das tuas asas, em nome do Senhor Jesus, vai queimando Jesus, potestades, legiões, principados, queima Jeová, queima Jeová, interceda Jesus, destrói os gigantes, em nome de Jesus, castiga, Deus, os lobos, em nome de Jesus, amarre, amordaça os ursos, em nome de Jesus, amarre, amordaça os leões, em nome de Jesus, queima, Deus, queima todos os escorpiões, queima as cobras, queima os gigantes, faça chover fogo do céu, assim como chove lá fora, meu Deus querido, assim como chove, que chova fogo do céu, pela nossa fé, ave, verenê, serenê, canterenê, interceda, Jeová amado, interceda pelas criancinhas, vai chover fogo, nas salas de aula, vai chover fogo, Deus, nos hospitais, visita os hospitais, meu Deus, visita, Deus, essas crianças, Deus, que estão morrendo, que estão doentes, que tem uma enfermidade, que tem problemas de alergia, meu Deus, quantos problemas, existem doenças, que não tem cura, meu Deus querido, mas o Senhor, é tão poderoso, e pode mudar a história, dessa família, Deus, e o Senhor, é tão poderoso, e pode mudar a história, dessa criança, desse jovem, desse adolescente, ajuda, todos aqueles, Deus, que estão chorando, estão sofrendo, Deus, ajuda, essas famílias, que estão perdendo os filhos, Deus, nos leitos de hospitais, ajuda, toda essa família, Deus, que não tem ninguém, dá livramento, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, Deus, de erros médicos, Deus, da maldade, Deus, humana, dá livramento, Deus, para as criancinhas, Deus amado, guarda todos eles, Deus, da pedofilia, de casamentos arranjados, Deus, de costumes diabólicos, de rituais demoníacos, Deus, queima todo gigante, que está por trás, dessa história, queima todo gigante, Deus, que levanta pessoas, Deus, para destruir a tua obra, queima todos os gigantes, Deus, que judiam e maltratam, dessas crianças, desses adolescentes, queima tudo o que leva, Deus, desses adolescentes, para o caminho do crime, Deus, para o caminho do vício, para o caminho da prostituição, destrói, Deus, em nome de Jesus, nos quatro cantos da terra, Deus, vai abrindo, Deus, as portas, Deus, da vitória, Deus, abre as portas da libertação, Senhor, pelo teu santo sangue, abre as portas do grande avivamento, Deus, do batismo verdadeiro, Deus, em nome de Jesus, vai guardando todos eles debaixo das tuas asas, visita, meu Deus querido, todas as criancinhas, os jovens, até os confins da terra, dá livramento, Deus, de picadas, de animais peçonhentos, de cobras, meu Deus querido, de escorpiões, Deus querido, quantos costumes diabólicos, quantas famílias chorando e sofrendo, Deus, ajuda todas essas pessoas, Deus, que moram em países que tem leis e costumes muito rígidos, que podem ser judiadas, que podem ser, meu Deus, sequestradas, que podem, Deus, sofrer por causa da guerra, da fome, da miséria, das doenças, das tribulações, oh, Deus, ajuda, Deus, esses países que estão enfrentando pandemias agora, meu Deus querido, que estão enfrentando essa pandemia do Covid agora, Deus, ajuda esses países, Deus, que a imprensa, Deus, está sendo impedida, meu Deus querido, de noticiar o que está acontecendo, Deus, nos lugares mais pobres, ou até mesmo nos lugares, Deus, da capital, Deus, desses países, ajuda, meu Deus, essa população, Deus, dessas nações, ajuda, meu Deus querido, as crianças, os adolescentes, dá livramentos, Deus, Deus, para essas pessoas que são escravas sexuais, Deus, dá livramento para essas criancinhas, Deus, que nasceram, Deus, no berço, Deus, da pornografia, da imoralidade, Deus, no berço da prostituição, dá livramentos, Deus, quantas crianças que se prostituem, Deus, para comprar comida, quantas vidas sendo destruídas pelo diabo, quantas pessoas que nascem debaixo, Deus, da mão de anjos caídos, Deus, ajuda, Deus, essas crianças, Deus, queima toda a violência doméstica, queima, Deus, queima os demônios de violência doméstica, queima a agressividade, desmancha, Deus, a obra é o contrário do diabo, cobre, Deus, cobre essas crianças, Deus, cobre os jovens, os adolescentes, com o teu manto do teu santo sangue, Deus, e livra eles, Deus, das garras de Satanás, trabalha na mente, no entendimento, no andar, no falar, no pensar, vai de encontro, Deus, e queima, Deus, queima as pontes para o inferno, queima as pontes para o pecado, queima as pontes para o mundo, para as coisas do mundo que não pertence ao Senhor, queima as pontes, meu Deus querido, da destruição, da desgraça, da mentira, dos frutos de Satanás, vai queimando, Jesus, vai despedaçando essas pontes, Deus, e vai, Deus, construindo, Deus, pontes, Deus, para a salvação, meu Deus querido, levanta pessoas para chamar, Deus, esses adolescentes, esses jovens, Deus, para conhecer da Tua Palavra, para conhecer do Teu Espírito, trabalha na vida deles, Deus, reconstrói, Deus, a vida de todos eles, Deus, em nome de Jesus, escreve uma história nova, para essas criancinhas, para esses adolescentes, para essas pessoas que foram vítimas, Deus, de maus tratos, vítimas do abandono, vítimas da solidão, vítimas do sofrimento, tira a angústia do coração delas, tira a agressividade, Deus, tira a agressividade nas cordas vocais, tira da voz, trabalha, Deus, no coração de todas elas, cura elas, passa o Teu santo sangue, Deus, nas mágoas do coração, e liberta, passa o Teu azeite, Deus, na carne, e cura das feridas na carne, cura, Deus, nas feridas na alma, Deus, passa o Teu santo sangue, Jesus, na carne dessa família, Deus, que ora comigo agora, protege os filhos, os netos, as criancinhas, dá grandes livramentos, Deus, Deus querido, quando eles forem para a escola, meu Deus querido, manda os Teus anjos descer, Deus, em lugares, Deus, que pode ter violência, Deus, ou catástrofes, ou desgraças, Deus, manda, Deus, exércitos de anjos eleitos, e na frente, passar o fio da espada, eu peço, nos quatro cantos da terra, pela fé desses que oram, vai na frente, Deus, ajuda as crianças, meu Deus, faz chover fogo do céu, Deus, queimando todos os demônios, e faz chover fogo do Teu Espírito, a ver, verenê, serenê, batizando com fogo, Deus, enchendo os corações, Deus, da humanidade, Deus, com o Teu amor, vá na frente, Jesus, vá visitar os orfanatos, vá visitar os albergos, os asilos, vá, meu Deus querido, visita, Deus, todas as crianças, os jovens, os adolescentes, trabalha na mente, no coração, no andar, no falar, no pensar, livra eles, meu Deus querido, visita, Deus, os reformatórios, Deus, visita, Deus, as casas de apoio, meu Deus querido, visita, meu Deus, os lugares, Deus, onde tem refugiados, Senhor Deus, trabalha na vida deles, Deus, Deus, as crianças, Deus, que estão nesses lugares, meu Deus querido, oh, veverenê, canterenê, a serenê, canterenê, a veverenê, serenê, canterenê, capa serenê, canterenê, veverenê, oh, Deus amado, quantas crianças, quantas pessoas, Deus querido, chorando, Deus, nos confins da terra, visita todos eles, visita os filhos, os lavradores, os agricultores, visita, Deus, nas cidades, Deus pequenas, nas cidades de interior, visita, meu Deus querido, Deus, nas chacras, nos sítios, Deus querido, nas fazendas, oh, veverenê, não deixa as criancinhas se contaminarem com agrotóxico, Deus, não deixa se contaminarem com veneno, não deixa colocarem remédio na boca, não deixa colocarem veneno, Deus amado, na boca, ajuda, Deus, essas crianças, Deus, a não correr, Deus, perto de lugares que tem poça de água, a não atropessarem, a não caírem, Deus, a não se machucarem, Deus querido, em nome de Jesus, livra as crianças, coloca entendimento na cabeça dos pais e mães, para que não deixem, Deus, bacias com água quente, panelas, Deus, com água pelando, perto das crianças, Deus querido, frigideiras com óleos ferventos, meu Deus, dá livramento de acidentes, Deus, dá livramento para essas crianças que fazem algazarra, perto de churrasqueira, quantas crianças, quantas pessoas que caíram, Deus, em brasas, Deus, e ficaram com o corpo todo deformado, quantas crianças, Deus, que sofreram, que morreram, Deus, ou ficaram, Deus, com morte cerebral, Deus querido, com acidentes de carro, porque não estavam usando a cadeirinha, não estavam usando o cinto de segurança, meu Deus querido, quantas crianças que não ficaram com o corpo deformado, por causa de água quente, Deus, acidentes pequenos, serenê, canterenê, porque a família vive em estado de trans, a família vive em estado de possessão, vive em estado de loucura, de perturbação, vivem angustiados, vivem entristecidos, vivem nas tribulações, são distraídos, Deus, ou, rene, canterenê, vivem, Deus, debaixo da mão de anjos, Deus, que confundem, que perturbam, que brincam, que zombam, tantas caças de demônios, de zombaria, de brincadeira, Deus, ou, sorenê, canterenê, que trazem, Deus querido, tantas tristezas para o coração da humanidade, ajuda essas pessoas nos confins da terra, ajuda a humanidade, dê grandes livramentos para todos, para toda a humanidade, para a posteridade deles, dá livramento para os animais domésticos, dá livramento para os animais dentro dos apartamentos, para que não fujam, não subam, Deus, em lugares onde eles vão sofrer quedas, Deus, dá livramento, Deus, em nome de Jesus, dá livramento, Deus, para as criancinhas, quantas crianças, Deus, autistas, Deus, quantas crianças que já caíram, Deus, de prédios, Deus, dá livramento, Deus, em nome de Jesus, guarda, Deus, todos os autistas, queima toda a caça, Deus, de demônio que estiver por trás, prendendo, Deus, eles no mundo da loucura, da imaginação, queima, em nome de Jesus, passa a gota do teu sangue nessa tranca, na mente dessas crianças, queima, em nome de Jesus, queima esses demônios, não dá paz mais para essas caças, queima até ver a pó, liberta os autistas, liberta, Deus, os esquizofrênicos, queima, Deus, todo o demônio de fogo, queima todo o demônio, Deus, que traz vozes, Deus, que traz, meu Deus querido, vultos, que faz aparecer visões, Deus, que vem em sonho perturbar, que machuca a carne dessa pessoa, que joga a seta de fogo, que joga a lança de fogo, que amarra a corda no pescoço, que sufoca, queima os ataques espirituais, desmancha, Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, em nome de Jesus, faz chover fogo, Deus, queimando todos os demônios, que trazem problemas psiquiátricos, todos os problemas psicológicos, Deus, queima em nome de Jesus, queima em nome de Jesus, queima pela nossa fé, queima na mente, Deus, da humanidade, queima na mente, Deus, dos animais, queima na mente, dessas criancinhas, desses jovens, queima em nome de Jesus, queima em nome de Jesus, queima em nome de Jesus, queima, faz chover fogo do céu, queima Deus, toda a possessão, Deus diabólica, da humanidade, dos animais, faz chover fogo do céu, queima esses demônios, que eles não suportem mais, em nome de Jesus, queima todo o demônio, que traz violência sexual, queima em nome de Jesus, todo o demônio, que traz violência doméstica, queima em nome de Jesus, todo o demônio, que traz violência urbana, queima em nome de Jesus, todo o demônio, que traz violência rural, queima em nome de Jesus, todo o demônio, que traz, meu Deus, guerras, ave verene queima, 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 em nome de Jesus queima, vai despedaçando Deus o jugo do diabo, despedaça a opressão, despedaça esses espíritos, Deus que, espíritos cegos, surdos e mudos, espíritos que só saem com jejum e oração, foi chover fogo do céu, queima, queima na vida dos adolescentes, queima na vida dos jovens, queima em nome de Jesus, queima nos reformatórios, queima Jesus Cristo, foi chover fogo do céu, queima, queima esses demônios pela nossa fé, em nome de Jesus, queima, queima na vida dessa família que ora comigo, queima na vida dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, dos parentes, queima na vida dos nossos queridos, dos nossos familiares, queima em nome de Jesus, nos liberta, Deus nos livra do mal, trabalha na vida de todos esses que oram comigo, trabalha na vida dessa família, Jesus, trabalha nesse lar, ave verene, canterene, passorene, canterene, cobre todos eles com o teu manto de libertação, Deus, cobre todos eles com o teu manto de salvação, despedaça, Deus, os gigantes, despedaça os ursos, Senhor Deus, vai, em nome de Jesus, Deus, queimando e castigando os leões, os lobos, as cobras, os escorpiões, joga tudo por terra, em nome de Jesus, queima as potestades do ar, queima as potestades da terra, queima as legiões, queima, em nome de Jesus, queima os querubins, queima os principados, queima toda a casta de anjo que anda ao redor, sai em nome de Jesus, Satanás, sai em nome de Jesus, solta a vida desse adolescente que ora com a gente, meu Deus, sai em nome de Jesus, solta a vida dessa criancinha, sai em nome de Jesus, a vida desse adolescente, sai em nome de Jesus, solta a vida dessa família que ora comigo, sai em nome de Jesus, sai desse quarto, Satanás, sai dos cômodos dessa casa, em nome de Jesus, sai demônio de morte, sai demônio de suicídio, sai em nome de Jesus demônio de loucura sai em nome de Jesus demônio de perturbação, de confusão, sai em nome de Jesus demônio de vício, sai em nome de Jesus demônio de maldição de família, sai em nome de Jesus demônio de fracasso, sai em nome de Jesus demônio de derrota, queima Jesus, queima Senhor, queima Jesus, queima, queima esses demônio de tranca, sai demônio de bruxaria, sai em nome de Jesus demônio da inveja, sai em nome de Jesus, demônio da loucura, do hospício, sai, sai em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, sai em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus, sejam libertos em nome de Jesus, sejam restituídos em nome de Jesus, sejam abençoados em nome de Jesus, transborde o azeite de Deus pela graça de Deus em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, demônio de maldição, sai em nome de Jesus, demônio de tranca, sai em nome de Jesus, demônio de orgia, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, pega fogo em nome de Jesus, todas as trancas, queime em nome de Jesus todos os dardos, queima todas as lanças, queima a mão desses demônios que espetam essa criança, que fere a carne dessa criança, que judia dela nas noites, nas madrugadas, queima esses demônios que trazem transes, possessões, influências diabólicas, queima esse demônio que está destruindo a vida dessa criancinha, queima esse demônio que está enlouquecendo esse adolescente, queima todo o demônio que mexe no coração, nos sentimentos, queima esse demônio Deus de incredulidade, queima esse espírito que assopra no ouvido dessa pessoa dia e noite, plantando Deus a semente, Deus da tristeza, do sofrimento, da vaidade, Deus de todos os pecados que existem, queima tudo que rouba a aliança do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo com todas as crianças, jovens e adolescentes, queima em nome de Jesus, queima em nome de Jesus queima em nome de Jesus até os confins da terra, queima toda a idolatria, Jeová, no coração dessas pessoas queima toda a loucura, queima toda a insanidade, em nome de Jesus que se desmanche esse império de Satanás na vida das crianças e dos adolescentes na terra, queima toda a força, Deus, queima todo o demônio, Deus que levantar, Deus, ferramentas na matéria, Deus para judiar dessas crianças, desses adolescentes da terra queima na posteridade da humanidade, queima em nome de Jesus, queima, faz chover fogo do céu, Jesus faz chover fogo do céu, se coloca na frente dessas crianças quando eles forem para a escola se coloca na frente dessas crianças que tem que andar, Deus, quilômetros, que tem que pegar barco para chegar na escola, ô Deus querido, quantos que não tem sapato, não tem roupa, não tem casaco, meu Deus querido, não tem mochila de escola, não tem material de escola, ajuda todos eles, meu Deus querido, quantas criancinhas que não tem um chinelinho para pôr no pé, que cresce só comendo arroz com feijão, e o pai e a mãe ensado de possessão, de loucura, de ignorância, Deus, cada ano que passa tendo mais filho, deixando os que já nasceram passar fome, meu Deus querido, são pessoas ruins, que não tem amor ao próximo, porque se o próprio pai e mãe não tem compaixão dos filhos que estão passando fome, só pensam em si, só pensam nos prazeres carnais, só pensam em fazer a vontade do diabo, Deus, e colocar mais filho no mundo, vá na frente, Deus, vá na frente, colocando um controle de natalidade, Deus, nessas famílias mais pobres e ignorantes, quantas famílias que tem 10 filhos, 12 filhos, deixa essas criancinhas passar fome, Deus querido, quantas dessas crianças que crescem, Deus, sem uma cobertura espiritual, meu Deus querido, que crescem, Deus, passando fome, passando dificuldade, meu Deus querido, quantas pessoas, Deus, vai chover fogo do céu, Deus, e liberta essa família, vá na frente, ajudando, Deus querido, calça os pés dessas crianças, meu Deus querido, cobre eles, Deus, com o teu sangue, Deus querido, ajuda, Deus, essa família, se liberta, Jesus, trabalha pelo sangue de Cristo, trabalha pelo sangue de Cristo, alcança as crianças, alcança a humanidade até os confins da terra, vá na frente, Jesus, trabalhando, vá na frente, Deus, trazendo, Deus, a provisão do sustento, da sabedoria, meu Deus querido, para pescar, da sabedoria, para caçar, da sabedoria, meu Deus querido, para sair, para buscar, Deus, o sustento, para plantar, dá sabedoria, Deus querido, porque são muitas crianças, os confins da terra, que não tem nada, dá sabedoria, meu Deus querido, para ferver a água antes de tomar, ve, verene, canterene, calça os pés dessas crianças, para não ficarem doentes, Deus querido, calça, Deus, os pés dessas crianças, Deus, calça, Deus, ajuda, meu Deus querido, Deus, ajuda nas pelejas espirituais, ajuda, meu Deus querido, levando igrejas, Deus, até os confins da terra, Deus querido, vá preparando, Deus, o teu povo, Deus, prepara, Deus, o melhor caminho, Deus, para que o evangelho chegue, Deus, até os confins da terra, Senhor dos exércitos, vá levantando as tuas ovelhas, Deus, vai capacitando todas elas, Deus, meu Deus querido, oh, sorenene, canterene, veverene, ah, veverene, canterene, serene, canterene, Deus, capacita, Deus, o teu rebanho, Deus, dá sabedoria, Deus, dá sabedoria, Deus, para essas pessoas que moram nos confins da terra, Deus, oh, sorenene, canterene, capacita, Deus, esse povo, Senhor Deus, para pregar tua palavra, capacita, em nome de Jesus, Deus, queima, Deus, toda influência diabólica, para essas crianças jogarem, jogos do mundo, assistirem filmes diabólicos, novelas demoníacas, queima, Deus, na mente dessas crianças, esses programas que não pertencem ao Senhor, esses livros, Deus, tira essa vontade de ler livros de bruxaria, de magia, todo tipo de livro que não pertence ao Senhor, tira essa vontade da cabeça das crianças, dos jovens, Deus querido, da humanidade, da possibilidade deles, dá esse livramento, Senhor Deus, vá na frente, Deus, passa teu azeite, Deus, vai curando as almas, os corações, a mente, tira, Deus, a semente, Deus, do suicídio, tira, Deus, essa semente que faz essa pessoa, Deus, querer se mutilar, essa tristeza terrível que faz essa criança, esse adolescente se cortar, se machucar, tira, Deus, esses problemas, meu Deus, de alimentação, Deus, essa bulimia, Senhor Deus, tira essa vontade que essa criança tem, meu Deus querido, de cometer atos contra o próprio corpo, Deus querido, ô, Sorené, Canterené, tira esses pensamentos da cabeça dessa criança, Deus, que Satanás tem colocado, que ela não é bonita, que ela não merece nada, que ela não vai ser feliz, tira, em nome de Jesus, tira esses pensamentos, Deus, tira esses sentimentos de rejeição, de abandono, meu Deus querido, arranca da cabeça desses adolescentes, do coração deles, tira essa força, essa vontade de fazer o mal, de judiar, de fazer piadinhas, tira essa eloquência, tira, meu Deus querido, essa tristeza de alma, tira, meu Deus querido, pesa, Deus, na consciência, Deus, desses adolescentes, Senhor Deus, e dessas crianças que vigiem, Deus, que vigiem de dia e de noite, Deus, pesa na consciência deles, Deus, para que eles não dêem lado, Deus, para Satanás, pesa na consciência deles, em nome de Jesus, para que eles não falem coisas que não devem, e coloca uma trave de sangue na boca e na mente, Senhor Deus, dessa criança, desse jovem, Deus, para que eles não falem coisas que não devem, para que eles não pratiquem, Deus, atos que não devem, unge, meu Deus, a mente desses adolescentes, Deus querido, visita os leitos de hospitais, Senhor Deus, visita a UTI, a CTI, visita os doentes, os enfermos, Senhor Deus, Deus, visita, meu Deus querido, os abandonados, os rejeitados, os injustiçados, meu Deus amado, visita, Deus querido, o teu povo, Deus, ô, Sorenê, dá grandes livramentos para as crianças, Deus, dá livramento para os adolescentes de tragédias, de desgraças, de mortes, dá livramentos para o teu povo, meu Deus querido, visita, meu Deus querido, amado, visita, Deus, os orfanatos, visita, Deus, essas crianças que não tem pai, não tem mãe, ou foram abandonadas pelo pai ou pela mãe, ô, meu Deus querido, estão debaixo de pessoas que estão em estado de loucura, estado de influência, ô, Sorenê, quantas histórias, Deus, abomináveis, quantos dos teus filhos tiveram a vida destruída, Deus, pessoas que frequentavam a igreja, que mataram a família toda, Deus querido, pessoas que eram pastores, ô, Sorenê, que mataram toda a família, pessoas que conheciam a tua palavra, Deus querido, que um demônio entrou na vida deles, Deus, e foi usado como uma ferramenta para despedaçar, Deus, uma família inteira, quantas famílias que foram destruídas, meu Deus querido, quantas chacinas e quantas tragédias, Deus, abre a porta do inferno, meu Deus querido, e vai varrendo, Deus, varre da vida do teu povo, varre da vida das crianças, dos adolescentes, varre da vida dos jovens, vai varrendo, Deus, da vida, Deus, da humanidade, dos animais e da posteridade deles, destrói, Deus, esse julgo pela nossa fé, nós temos fé que o julgo do diabo é despedaçado, em nome do Senhor Jesus, Deus querido, Deus amado, Deus querido, Deus adorado, exaltado, bendito, santo, maravilhoso, rocha da nossa salvação, Deus querido, Deus adorado, reverte todas as crianças, os jovens, Senhor Deus querido, com uma armadura do teu santo sangue, Deus, calça os pés deles numa rocha, Senhor Deus, em nome de Jesus, toca nas cordas vocais dessas crianças, desses jovens, Deus amado, nos quatro cantos da terra, toca no entendimento, toca na alma, vai fechando as janelas para Satanás, vai fechando as portas para Satanás, não induza, Deus amado, a humanidade e a posteridade da humanidade ao erro, não induza a humanidade, Deus, ao pecado, nos livre do mal, em nome de Jesus, esconda, Deus, toda a humanidade, esconda toda a posteridade deles, esconda, Deus, os animais e a posteridade deles para a glória do teu nome, Senhor dos exércitos, vá na frente, Deus, vai resgatando as almas, vai resgatando as vidas, vá na frente dos pequenininhos, vá, Deus, visita as creches, as maternidades, visita, Deus querido, Deus amado, oh, serené, canterené, visita, Deus poderoso, Deus, visita, Deus, os adolescentes, Senhor Deus, em casa, Deus, visita, Deus, oh, serené, canterené, da, serené, canterené, quando Deus tiver aula, Senhor Deus querido, visita todos os adolescentes, oh, serené, canterené, serené, ave, verené, canterené, serené, vá de encontro a todos eles, meu Deus amado, vá de encontro, Senhor Deus, Deus amado, Deus querido, agora, meu Deus querido, que vai ser Páscoa, Deus, vá na frente, Deus, entra com a provisão do sustento das crianças, dos adolescentes, quantas crianças, Deus, queriam comprar, Senhor Deus, só um pouquinho de comida, Deus, ô, serenê, canterenê, só queria arroz e feijão, serenê, canterenê, ave, verenê, canterenê, quantas crianças morrendo em carne, porque não tem água, não tem comida, não tem família, não tem nada, Deus, passam frio, passam dificuldade, estão em lugares, nos confins da terra, onde não tem remédio, onde não tem vacina, ave, verenê, canterenê, serenê, canterenê, ah, serenê, canterenê, vá na frente, Deus, vai dando livramentos, Deus, para a humanidade, vai dando livramentos, Deus, para os animais, leva, Deus, o teu socorro, sorenê, canterenê, vá na frente, Deus, Deus, das vítimas, dessas crianças, desses adolescentes, que foram vítimas, meu Deus querido, de violência sexual, de violência doméstica, dá livramentos, Deus, para essas crianças que podem ser mortas, Deus, assassinadas, Deus, estupradas, vá na frente, despedaçando esse laço do diabo, faz chover fogo do céu e arrasta esses demônios que imploram para agir nessa família, faz chover fogo do céu, Deus, em nome de Jesus e arrasta esses demônios, Deus, que imploram para agir na vida dessas crianças, faz chover fogo do céu, Deus, manda os teus anjos descerem, Deus, aonde o diabo já está armando um laço, manda os teus anjos descerem, passar fio da espada, Deus, seja dentro de uma casa, seja num quarto, Deus querido, ô, serenê, canterenê, seja, Deus, numa escola, vai na frente, Deus, vai na frente, Deus, e vai rasgando, Deus, o poderio de Satanás, vai despedaçando o jugo do diabo, vai chover lava do céu, Deus, queima todos esses demônios, queima, Deus, até virar pó, queima a língua desses demônios, até virar pó, queima esses demônios que invadem a mente dessas crianças, para elas serem respondonas, agressivas, violentas, injustas, Deus, ô, serenê, canterenê, queima, Deus, queima, molda todas as crianças e os adolescentes, Deus, até ao fim da vida deles, Deus, em nome de Jesus, molda enquanto eles são pequenos, Deus, molda, Deus, e queima os frutos do diabo, queima os frutos da carne, e noja o coração deles para tudo que é de Satanás e tudo que é do demônio, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, vai na frente, Senhor dos exércitos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, pela tua graça, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, Senhor dos exércitos, ô, serenê, queima, Deus, a agressividade dessas crianças, tira o ódio, tira a raiva, tira o rancor, tira, Senhor Deus, a rebeldia, ô, serenê, canterenê, tira a ira, tira a tristeza, tira a rejeição do coração delas, tira a soberba, meu Deus amado, tira o engano, Deus querido, tira, Deus querido, tira a incredulidade, Deus, ave, verenê, canterenê, serenê, tira, Deus, as palavras que os homens estão tentando enraizar na mente deles, tira as palavras que Satanás está tentando enraizar na mente dessas crianças, desses adolescentes, tira do coração delas a raiz do mal, a raiz do pecado, toda a vontade, meu Deus querido, de cometer um ato abominável, tira do coração, da mente dessas crianças, desses adolescentes, visita, Deus, o teu povo, visita os teus filhinhos, visita, Deus, os teus queridos, visita, Deus, cada um que ora, que vigia, Deus, visita, Deus, em nome de Jesus, os nossos familiares, amigos, conhecidos, Deus, visita, meu Deus querido, todas as 195 nações e alcança, Deus, as crianças, os jovens, os adolescentes, vai na frente, Deus, despedaçando, Deus, costumes de homens, Deus, vai na frente, meu Deus, destruindo, Deus, regimes diabólicos, Deus, nessas 195 nações, tudo que impede o evangelho de se espalhar pela terra, tudo que impede, Deus, o mundo de conhecer o teu filho, faça que pegue fogo e vire pó, em nome de Jesus, todas as trancas, todas as barreiras, todo o mal, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, oh, Senhor Deus querido, Deus amado, ah, Deus, visita as grávidas, Senhor Deus, oh, serenê, canterenê, visita, meu Deus querido, Deus querido, as criancinhas pequenas, as criancinhas de peito, visita, meu Deus querido, uma por uma delas, dá livramentos, Deus, dá livramentos do mal súbito, dá livramentos, meu Deus querido, oh, serenê, canterenê da morte, dá livramentos, meu Deus, de doenças, de picadas de inseto, dá livramentos, meu Deus querido, queima, Deus, toda a miséria, toda a pobreza, toda a desgraça, toda a destruição, queima, Jesus, queima, Jesus, queima na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, liberta todos eles da violência, da agressividade, liberta eles, Senhor Deus, de tudo que pertence a Satanás, queima em nome de Jesus e derrama o teu azeite sobre cada um deles, fortalece eles no teu espírito, dê força, dê poder, transborda, Deus, com o teu amor, transborda com a tua alegria, transborda, Deus, com a tua bondade sobre a vida de toda criancinha, todo jovem, todo adolescente, trabalha em nome de Jesus, trabalha na vida do teu povo e desses que oram, trabalha para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, derrama o teu azeite, Deus, da graça, derrama o teu azeite, Deus, da fortaleza, derrama o teu azeite da sabedoria divina, derrama, Deus amado, teu azeite da paz, da mansidão, cobre eles de paciência, trabalha na mente deles para que eles sejam serenos, humildes, mansos, generosos, amorosos, bondosos, em nome do Senhor Jesus, que sejam cheios de qualidade, cheios de virtudes, cheios de alegria, em nome de Deus. Cobre todos eles, Deus, de sanidade mental, meu Deus querido, cobre todos esses que oraram comigo, Deus, de paciência, de mansidão, de amor, cobre, meu Deus querido, as famílias, cobre os nossos familiares, amigos, conhecidos, de libertação, de bondade, de mudança, cobre, meu Deus querido, esses adolescentes, Deus, de alegria, de amor, de mudança, Deus, de santidade, derrama, Deus, o teu azeite da libertação, derrama o teu azeite da obediência, os dez mandamentos e o evangelho, dá força para obedecerem o evangelho, dá força para seguirem o evangelho, dá força, Deus, para pregarem, Deus, a mensagem da cruz, dá força, Deus, para pregarem a mensagem da salvação, dá força, Deus amado, Deus querido, para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens, se erguer no meio das adversidades, se erguer no meio, Deus, das dificuldades, que eles sejam bênção, assim será, que eles sejam bênção para a glória do teu nome, ave, verenê, eu consagro toda criancinha, todo jovem, todo adolescente, nos quatro cantos da terra, Deus é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vai de encontro a todos eles, Deus quebrando todas as pontes para o mal, e criando, Deus, pontes infinitas, Deus, para a salvação, para a mudança, para a libertação, ave, verenê, canterenê, que eles possam entrar de cabeça erguida no seu reino, livra todos eles do mal, livra todos eles da maldade, livra eles dos homens malignos, sanguinários, dos homens diabólicos, livra todos eles, Deus, das trapaças de Satanás, das tramóias de Satanás, dos laços do passarinheiro, dos laços de Satanás, cobre todos eles, meu Deus querido, com o teu sangue, reveste eles de poder, reveste eles de autoridade, Deus, em nome de Jesus, que eles tenham sabedoria, Deus, que eles tenham, Deus, mansidão, que eles sejam abençoados, em nome de Jesus, abra também a porta, Deus, da fartura, da provisão, da prosperidade, da multiplicação, da bondade, ave, verenê, canterenê, abre as portas, Deus, de emprego, abre as portas de estágio, abre as portas para que todos eles tenham um curso superior, um curso técnico, abre as portas, Deus querido, Deus amado, de um estágio, Deus, uma boa empresa, abra, Senhor Deus, a porta, Deus, de um bom emprego, dá sabedoria para essas crianças, Deus, irem bem na escola, tira as traves, Deus, que impedem eles de aprender, tira as traves que prendem eles no mundo da imaginação, tira, Deus, as trancas, em nome de Jesus, tira as dificuldades de aprendizado, tira, em nome de Jesus, capacita as crianças, capacita os adolescentes, capacita os jovens, Deus, tira essa vontade, Deus, de beber, de fumar, de usar droga, de fazer tatuagem, arranque, em nome de Jesus, para sempre, para a glória de Deus, em nome de Jesus, e no lugar, Deus, enraíza, Deus, os teus mandamentos, a tua vontade, a tua bondade, em nome de Jesus, vá na frente, Deus querido, Deus, abrindo a porta, Deus, da multiplicação do teu azeite, vá na frente, meu Deus querido, abrindo a porta, Deus, da alegria, abra a porta da saúde, abre a porta da felicidade, em nome do Senhor Jesus, aqueles que têm vontade, Deus, de visitar os parentes, que o Senhor abra as portas, Deus, prepara a viagem, aquelas crianças, Deus, que têm pai e mãe, Deus, que foram criadas, Deus, pelos avós, pelas tias, mas têm saudades, abre as portas, Deus, para as visitas, Deus, liberta todas as famílias, Deus, da ruindade, liberta todas as famílias, meu Deus, da dureza de coração, queima os demônios que usam, Deus, os adultos, para judiar dessas crianças, os jovens, os adolescentes, ajuda essas crianças que passam dificuldade, ajuda essas crianças que passam fome, ajuda essas crianças, meu Deus querido, que têm que se prostituir, Deus, para comprar comida, vá na frente, e Deus alcança todas as crianças, alcança todos os adolescentes, molda o comportamento deles, trabalha, em nome de Jesus, no entendimento, trabalha, em nome de Jesus, levando mansidão, levando paciência, levando, Deus, sabedoria, Deus, em nome de Jesus, abra as portas dos presentes e dos agrados materiais, em nome de Jesus, toca no coração daqueles que têm mais, que cubram essas crianças, os jovens, os adolescentes de presentes, os teus filhos queridos e aqueles que não têm ninguém, que ore por eles, Deus, em nome de Jesus, cobra essas crianças, Deus, que eles saibam que veio esses presentes da tua mão, que eles saibam que é o Senhor que está trabalhando ali, que o Senhor possa, Deus, levantar, Deus, a alegria no coração de todos eles, para a glória do teu nome, e destrói, Deus, as muralhas, Deus, que Satanás tem feito na vida dessas pessoas, impeça, Deus, o pecado, queima toda a raiz do pecado, queima na alma, queima no coração, queima na mente, queima na carne, queima na vida, queima, Deus, na posteridade deles, em nome de Jesus, queima na vida das criancinhas, dos jovens, dos adolescentes, até os confins da terra, queima na vida da posteridade deles, até o último suspiro de vida, Deus, em nome de Jesus, vai moldando agora, para que cresçam, Deus, e sejam adultos abençoados, em nome de Jesus, envelheçam, Deus, debaixo das tuas mãos, para a glória do teu nome, enraiza a semente dos dez mandamentos, enraiza, Deus, a semente do evangelho, no coração e na mente e na alma de toda criança, de todo jovem, de todo adolescente, ainda que eles não te conheçam, vá na frente, despertando o amor, a curiosidade, a vitória, derrama o azeite da verdade sobre eles, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, vá na frente, enojando os corações, Deus, dessas criancinhas, desses jovens, desses adolescentes, para o pecado, para todo o mal, em nome de Jesus, enoja, Senhor Deus, o coração dessas crianças, para o mal e para o pecado, em nome do Senhor Jesus, vai, Deus, libertando, transformando, abençoando, transbordando com o teu azeite, ungindo, Deus, protegendo, em nome do Senhor Jesus, dá força a Deus nas pelejas espirituais, dá força a Deus para todas elas, Deus, para as adversidades da vida, dá força a Deus para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, se entender, dá força para eles te obedecerem, até o último suspiro da vida deles, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho, e para a glória do Deus Espírito Santo de Deus, e por nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, que já nos garantiu a vitória, pelo santo sangue derramado na cruz do Calvário, amém e amém, glórias a Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, glórias a Deus que tem poder, fiquem na paz, Senhor, amados irmãos, que o Espírito de Deus, levante o rosto de vocês, e resplandeça a graça e a glória dele, sobre vocês e sobre a... em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.